Este programa é uma produção independente. Todas as informações ditas são de total responsabilidade da Câmara Municipal. Começa agora o TV Câmara Legislativo Cidadão. Um resumo da sessão ordinária da Câmara de Vereadores, realizada no dia 1º de janeiro. Nesta quarta-feira, dia 1º de janeiro, ocorreu a cerimônia de posse da mesa diretora que vai coordenar os trabalhos da Câmara em 2020. A solenidade foi realizada às 18 horas, com a presença de familiares dos vereadores empossados e de cidadãos. O vereador Inácio Roberto Lopes, mais conhecido como Inacinho Dentista, assumiu a função de presidente da Câmara e será o representante do Poder Legislativo nesta gestão. Inacinho Dentista assumiu o compromisso de continuar fazendo da Câmara um centro de decisões importantes em favor da população carmelitana, buscando sempre melhorar a vida de seus cidadãos. Garantiu que haverá harmonia entre os poderes e que vereadores e servidores terão apoio para realizar suas funções. Eu estou tranquilo, tranquilo porque eu sou muito bem assessorado. E qualquer coisa, dúvida que eu tiver, vou procurar eles, que são pessoas que têm muita experiência. Eu tenho certeza que nós vamos fazer uma administração séria e competente. Eu quero fazer uma administração também, gente, com muita humildade, sabedoria e justiça. Porque a pessoa que analisar com sabedoria a essência da vida, verá que não existe outro caminho a ser seguido, senão a humildade. Agradeço a Deus e os novos colegas que confiaram em mim, meus colegas vereadores, e ser escolhido junto à mesa de diretora para apresentar os três maiores poderes da cidade. Essa escolha me faz sentir honrado, porque fomos escolhidos por unanimidade pelos representantes do povo, como se fôssemos escolhidos por toda a população. A vereadora Ângela Vitor conduziu sua última sessão como presidente da Câmara. Ela ocupou a função de presidente no ano de 2019. E nesta quarta-feira, passou formalmente o cargo ao novo representante da Casa Legislativa. Ângela disse que assumir a presidência em sua primeira gestão como vereadora foi um grande desafio e uma missão honrosa. Nesta gestão, ela segue compondo a mesa diretora, agora como primeira secretária. Meus agradecimentos a todos que colaboraram comigo durante essa minha caminhada, principalmente aos servidores da Casa. A todos vocês, o meu muito obrigado. Encerro essa manifestação não da forma de despedida, pelo contrário. Saúdo o colega Inácio e todos os vereadores que tomam posse hoje, me colocando à disposição para ajudar na continuidade de um trabalho inesquecível que tive a honra de liderar no último ano. E ainda gostaria de ressaltar que mesmo com o trabalho árduo da administração, eu fui autora de 20 projetos de leis e de decretos legislativos, 67 requerimentos e 129 indicações. O vereador Sandro Pescador assumiu a vice-presidência desta gestão. Disse que está sempre aberto para aprender e dar continuidade ao trabalho sério realizado por todos que passaram pela Câmara. Sou velho na idade, mas novo na política, mas eu não tenho vergonha de perguntar as coisas que eu não sei, eu não vou ter vergonha de perguntar se está certo ou errado. Porque aqui nesta casa a gente tem um corpo jurídico, pessoas honestas, pessoas idônicas, para que não possa manchar as legislaturas para trás. Aonde que os presidentes para trás ouvem muito bem, que eu, ajudando o Inácio, não podemos manchar, dar mal testemunho. Mas tenho certeza, tenho certeza que Deus na frente, nada vai atrapalhar nós. Encerrando a mesa diretora, o vereador Juliano Pão de Queijo, que ocupa a função de segundo secretário. Ele destaca que está na vereança há 11 anos e aproveitou para agradecer a todos que colaboraram para sua formação política. Nesse dia 1º de janeiro de 2020, dia que é especial para mim, que hoje completa 11 anos que eu estou aqui consecutivamente como vereador. No meu terceiro mandato, tive a oportunidade, Nascim, de ser presidente dessa casa por duas vezes, em 2015 e 2017. E como experiência, Nascim, eu vou só te falar uma coisa. Entrei sem saber nada aqui dentro, mas eu tive a hombridade de pegar as informações com quem mais conhece dentro dessa casa. Primeiro, que são os funcionários dessa casa, desde os serviços gerais ao cargo de jurídico dessa casa. Os vereadores Paulão e Felipe Cariello participaram da sessão de posse e desejaram uma boa gestão à mesa e ao novo presidente. A única coisa que eu peço é que o nosso presidente, eu acabei de falar no pé dos ouvidos dele ali, que ele tenha luz, tenha coragem e que Deus esteja sempre presente no coração dele para ele ter discernimento nas suas decisões. E como eu falei aqui na posse de vereador, eu volto a falar hoje, nosso último ano de decisão ativa. Nós entramos aqui com o compromisso de ajudar a cidade. Dizer, Inácio, torcer para que você tenha sorte, tenha luz, tenha temperança nas decisões, que as decisões possam ser mais democráticas, transparentes, tranquilas, que nós teremos um momento mais turbulento do que os últimos três, devido, obviamente, à proximidade das eleições, isso naturalmente atinge os trabalhos do Legislativo, como também atinge os trabalhos do Executivo. Legislações que são aplicadas em ano eleitoral que não eram aplicadas nos anos anteriores, tudo isso vai modificar um pouco esse último ano de mandato. Portanto, a gente deseja, eu que já fui presidente da Câmara em 2009 e 2010, por dois anos, sei da responsabilidade que é representar o Legislativo de Carmo de Oclaro e do peso que cai sobre as nossas costas, que V. Exª possa tomar sempre decisões justas. O prefeito Sebastião César Lemos participou da cerimônia e disse que deseja uma gestão de parcerias. Frisou que as portas da Prefeitura estarão sempre abertas para o novo presidente e mesa diretora. O tenente da Polícia Militar, Sr. Clemente Alves de Jesus Filho, também prestigiou a cerimônia. A Câmara está em recesso legislativo até o dia 31 de janeiro. Para este período, foi eleita uma comissão representativa formada pelos vereadores Paulão, Sandro Pescador e João Paulo Castro Ferreira. A primeira reunião ordinária deve ocorrer na segunda-feira, dia 3 de fevereiro. Mais informações sobre as reuniões e sobre o trabalho dos vereadores podem ser encontradas no site da Câmara. www.carmodorioclaro.com.mg.gov.br Em nossa página no Facebook e por meio da imprensa de nossa cidade. As reuniões ordinárias ocorrem às segundas-feiras, às 5h30 da tarde. Apresentamos TV Câmara Legislativo Cidadão.